Você sabia? Está no ar novamente e hoje é mais um dia de muita satisfação porque nós estamos trazendo uma pessoa que tem grande importância em todos os seres humanos, por incrível que pareça. A doutora Raquel Peixoto, ela trabalha com psicologia e educação física, juntou a mente com o corpo e por certo terá coisas muito interessantes e que mereçam toda a atenção de todos os telespectadores aproveitando essa magnífica oportunidade que estamos tendo. Raquel, com a palavra, o que quer dizer psicologia, mente com educação física, corpo? Pois é, eu vou ter que entrar um pouquinho na minha história de vida, né? Vamos lá, vamos lá, com toda a vontade. Tá bem, eu sempre fui muito adepta à atividade física, então quando eu era criança e depois na adolescência e ainda na idade adulta eu dançava, eu dancei muito balé clássico, então eu fui procurar educação física em função disso, né? Trabalhei na educação física, continuo trabalhando por muitos anos e criei uma aula nesse tempo que eu fui trabalhando, eu criei uma aula de alongamento com força que eu costumo sempre dizer que ela é uma aula anti-estresse. Então eu fui estudar psicologia, que também era algo que eu sempre quis e no decorrer da minha aula de alongamento e de força, eu fui percebendo algumas questões emocionais que se criavam. Então, um tempo atrás, agora dois, três meses atrás, eu teorizei esse trabalho, né? Aprofundei teoricamente e mandei para a comissão científica de um congresso sobre o estresse, que é uma associação internacional gerenciada pela psicóloga Ana Maria Rossi, em Porto Alegre, que é o International Stress Management Association, que é sobre o estresse, como manejar o estresse. E como eu achava que essa aula tinha uma importância no estresse e que ajudava muito a pessoa na sua qualidade de vida, eu encaminhei e eles me convidaram, então, para falar sobre esse trabalho nesse congresso. O trabalho, eu enxergo, são coisas que eu vejo na aula de alongamento, né? As pessoas, por exemplo, quando chegam na aula e começam a fazer atividade, em alguns momentos elas têm algumas dificuldades. Eu vejo muito isso na sua postura. A postura, para mim, é muito importante em função das dores que as pessoas costumam ter no seu corpo por terem má postura, né? No trabalho, na forma como sentam. Então, eu trabalho, eu tenho um apreço sobre a postura das pessoas e eu faço um trabalho em cima da postura. A pessoa chega e não consegue sentar lá de uma forma como se senta num determinado momento da aula e ela diz, ah, eu não consigo. E ela vai vendo que ao longo do tempo ela vai desenvolvendo essa postura e isso traz uma melhora na sua autoestima, porque ela enxerga que ela consegue. Essa tentativa e esse conhecimento que ela começa a praticar emocionalmente, dentro da prática física, a leva a criar essa autoestima na sua vida também. Então, como ela percebe que ela tem capacidades ali, ela também consegue enxergar como um todo as suas capacidades. Ela também pode enxergar o quanto na atividade de força, quando ela tem que fazer força e ela precisa alcançar um determinado patamar de tonos, de tonicidade muscular, ela também vai se dando conta o quanto ela vai conquistando e isso também vai ajudando na autoestima. Na persistência, ela se dá conta que ela precisa ter persistência. No alongamento também precisa da persistência, isso eu noto em aula. A pessoa, o praticante fica fazendo o alongamento, mas daqui a pouco ele tem vontade de soltar. Por quê? Porque precisa de persistência mesmo, né? E eu sempre chamo a atenção sobre a ansiedade nesse momento, que a pessoa possa controlar a sua ansiedade nessa hora. Porque essa coisa de fazer a força e ter vontade de soltar e de que aquilo está sendo demais para ela, traz uma ansiedade. E aí, nesse momento, eu costumo pedir que a pessoa controle a sua ansiedade, que isso vai fazer bem para ela na sua vida também. Porque ela, fazendo esse aprendizado ali com a atividade física, ela vai passar a aprender isso para a sua vida também. E quem sabe, em alguns momentos difíceis de ansiedade, que eu trabalho muito isso na clínica psicológica, eu vejo isso, quem sabe, através dessa atividade, ela começa a controlar a sua ansiedade, entender e se conhecer. Outra questão que eu chamo a atenção com relação ao estresse é o seguinte. Existem lá alguns exercícios onde existe uma força só. A pessoa, por exemplo, faz um exercício onde a força é só abdominal. E eu vejo também no praticante que ele usa pernas, a musculatura das pernas, dos pés, dos braços, dos ombros, principalmente. E, nesse momento, eu faço um pedido, assim, que eles possam concentrar a sua força apenas no abdômen para não usar energia desnecessária, que, a meu ver, é o que traz o estresse também. A gente, no estresse, a gente não está atento às suas reais possibilidades do seu dia a dia e ultrapassa, muitas vezes, essas possibilidades. Então, nesse momento onde a pessoa tem consciência e concentração de que a sua força é só aquela e que tu não precisa usar força desnecessária ou energia desnecessária, isso vai colaborar para que a pessoa também compreenda e se conheça. E compreenda onde ela vai usar a energia correta, onde ela vai usar o que ela realmente necessita para não jogar fora a sua energia do seu corpo. E como é que pode atingir isso? Eu vou citar um exemplo meu, por exemplo. Sim. Eu, quando faço exercício, eu marco. São quatro minutos assim, mais um minuto assim, mais quatro assim. Porque, se eu não marcar, eu andei um pouco, eu fiz um pouquinho de exercício e já paro. Eu já sinto uma necessidade grande de parar. Então, eu tenho necessidade de marcar a hora. Eu fico com o relógio na frente, senão eu não completo. Certo. Porque, senão, o senhor gostaria de parar antes. Parar antes. Tá. O que será que acontece aí, no decorrer disso, que a gente não consegue ir até lá onde precisa? Exatamente. Isso é que eu sinto. Pois é. Eu chamo isso de ansiedade. Por isso que, às vezes, a pessoa está lá, assim, louca para soltar aquela hora ali. Feito o senhor. Com necessidade de parar. Então, tem que marcar a hora para se esforçar até chegar lá. Eu acho que é uma boa forma também de chegar lá, marcar o tempo, assim como o senhor faz. Porque aí o senhor está ultrapassando as suas limitações. Quem sabe da ansiedade, sim. Né? Fica ansioso com aquilo, quer parar. Eu fico ansioso, eu quero terminar ligeiro o exercício que eu estou fazendo. Então, aí o senhor enxerga que isso que o senhor está fazendo, marcando o horário, lhe ajuda a controlar a sua ansiedade. O que eu vejo que é importante. Eu estou no caminho certo. Claro, porque a partir daí, seu Osvaldo, o senhor também vai saber controlar a sua ansiedade em outras coisas da sua vida. Porque o senhor está exercitando isso. É um exercício físico, mas é mental também. Isso é que eu enxergo na atividade física. Outra questão que eu enxergo, além da autoconfiança, da persistência, eu enxergo um aprendizado cognitivo também, dentro da aula. Porque é uma aula que eu uso exercícios de... eu crio muito. Eu crio. Essas aulas são dadas em grupo? Em grupo, é. Eu tenho muita facilidade para criar, eu gosto muito disso. Então, às vezes eu invento, às vezes eu até digo, bom, hoje nós vamos fazer um exercício de circo. E aí eu uso o equilíbrio, que eu também acho que é importante mexer alguma parte do cérebro ligada ao equilíbrio do corpo. As pessoas mais idosas, normalmente, começam a perder o equilíbrio. Exatamente. Isso tem ligação com o cérebro? Eu não estudei isso cientificamente, seu Osvaldo. Mas eu procuro ativar essa área, para que ela possa estar sempre em movimento. Eu acredito que se a gente ativa a área do equilíbrio, a gente vai desenvolver, ou pelo menos manter, um equilíbrio necessário para a nossa vida. Esse aprendizado cognitivo, que a pessoa necessita aqui nessa aula, é o seguinte. A pessoa fica fazendo exercícios pelo chão. Então, ela não pode, muitas vezes, um exercício vai se ligando no outro, assim. Outro dia alguém me disse que parece uma dança. Que a gente vai ligando um exercício ao outro, vai fazendo alongamento, vai fazendo força, vai fazendo tudo junto, os aparelhos, respiração, muita respiração. Então, a pessoa não pode ir lá me olhar. Ela tem que escutar o que está sendo dito. O senhor entende? Ela está fazendo, às vezes, eles fecham os olhos, ficam curtindo o exercício. Isso, a meu ver, também é um aprendizado e desenvolve a cognição. E em função de ter que escutar e criar esse exercício na sua mente. Ela não está vendo o que está fazendo e só copiando. Não, ela está criando aquilo ali. Ou seja, aquilo está fazendo parte da vida dela, como um todo. O senhor me entende? É, não é tão fácil assim de entender. Não é tão fácil. Só que eu acho que é um assunto da mais alta importância. Acho que foi uma... Então, estamos muito felizes com esse trabalho que está saindo aí. Muito legal. Na clínica psicológica, eu recebo pessoas com dores no corpo, né? Muita dor no corpo. Claro que existe toda uma série de doenças ligadas às dores do corpo, mas muitas vezes eu enxergo que podem ser amenizadas com algumas atividades físicas. Por exemplo, como nós depositamos nossas ansiedades na coluna cervical, né? Dor aqui, dor aqui, dor aqui, que as pessoas chegam a fazer assim para relaxar, né? Esses exercícios podem colaborar muito, esses exercícios de cervical, podem colaborar em muito também para a ansiedade das pessoas, né? Elas vão depositando e a gente vai fazendo um exercício para que elas consigam liberar essa região, não colocar tanto mais as suas ansiedades nessa região. Então, são feitos muitos exercícios com relação à coluna também, que ajuda a pessoa a se conhecer, conhecer o seu corpo. Ela não faz um exercício, simplesmente vai fazendo atividade, vai... não, ela precisa pensar, né? Ela precisa ter consciência daquilo que ela está trabalhando. E nesse... e isso é tudo muito lento, isso não é rápido. Sempre muito lentamente a pessoa vai fazendo atividade, eu vou falando, ela vai se conscientizando daquilo que ela está trabalhando, se concentrando na musculatura, nos grupinhos musculares que ela está trabalhando. Ela solta um pouquinho mais, ela puxa um pouquinho mais, ela se dá conta que ela pode, o quanto ela pode, ela percebe a capacidade que ela tem. Isso ajuda muito na sua autoestima, na concentração, na escuta, a pessoa aprende a escutar o que é importante para a sua vida como um todo. Então, eu acho que são muitas capacidades, são muitas questões emocionais que estão ligadas à atividade do corpo. Então, essa é a pergunta, é a resposta da sua pergunta inicial. Como assim, mente e corpo, como assim, educação física e psicologia? Eu consigo enxergar, assim, essa junção, essa ligação da emoção com o corpo. Nós vamos fazer uma pequena pausa, um intervalo nosso de sempre, e voltaremos logo em seguida. Tá bem. Toque especial, bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque especial, na Bento Gonçalves, 700, em lajado, telefone 3726 3839. Ótica Esmeralda, há 40 anos em lajado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, Anéis, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No Centro de Lajado, na Júlio de Castilho, 701. As informações atuais da sua cidade, região e país, associados a boa música. Entrevistas, notícias culturais, dicas, promoções, tudo em uma única rádio. Com um estilo igual a você, diferente. Salão Labela, onde você encontra tudo em cabelos. Mega hairs, faixas, perucas, mechas coloridas e toda a linha de produtos Raco. Salão Labela, o salão da Lourdes. Na Borges de Medeiros, 297, em lajado. Clínica Dr. Bruno Pivato, proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303.